Amanhã é meu parceiro Gustavo É o tempo que aí dentro dava Eita, não faz bagunça não Bora lá Ó, pegando as piabinhas Ó, tá bruto, hein Vou cair lá, não vou pegar Ó, tá com fome mesmo Ó É feito lambaria, né E a traída tá lá, parece Ela foi mexendo lá Dá a minhoca, hein Ó, aqui Pidaço Tô achando que não vou buscar que é balde Não posso trair dentro dele Dá aonde Tem uma bula do pau lá O rapaz que eu fiz E arrastei saco lá de dentro Não sei se muito, hein Foi Ó lá Aqui é só o tempo cair, mô Você tem piaba pra cara Piaba que engolparada Ó Também já limpou Será que ela vai no anzal puro também, né Comi aí, deixa eu ver Não, não fui lá mesmo Não, não fui lá Não, não é demais Mas você também é ninja Batendo Ó lá, tá vendo? Tá lá, Gustavo Abaixa a folha lá Deixa quieto Quem tá barra puxando, ela solta de lá Aí é só, hein Piaba não pesca assim, chumbada Vamos botar aqui, ó lá Ó Um atrás da outra É um atrás da outra, meu menino Piaba Acho que é o peixe que mais tem no mundo É piaba Será que não é não? Olha aqui Isso é um frito bruto, ó Ó Ó Ah Gente Tem base, beleza Essa que tá pintinha nela Olha aí É diferente Olha essa piaba, hein Ela é laranjada, ela é diferente Ela também é frita Não tem minhoca aqui comigo, não? Aqui, mano O quê? Tem minhoca aqui comigo, não? Ai Você pega aqui, mano Olha aí, macho Os caras dão preguiçosos Olha o tamanho dessas bichas, amor Tem vergonha, não? Ei, moçada Dá like no vídeo, hein Gostaram da pescaria lá? Deixa o like Curte, compartilha As carinhas dos meninos Eita Vou meter o braço na carinha lá Nem que eu quebre ela Um com o outro Vou manter uma com os trinta piaba ali Ó Ó Ó O bicho não briga não Bicho não briga não, né? É Já tô dando banho Já tô dando banho Não sei, viu Pescador Vou colocar chumbada Não sei pra quê Olha lá Pescador Ó Ó Pescador Soltou Ó Pescador Ó Pescador Ó Pescador Ó Pescador Tem dente Sente Tá abrindo Tá abrindo Na gato Ó Os bichos Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vamos ver o anzal. Vamos lá, se quiser mais não, semirra, vamos embora. Vamos lá, o anzal. Pelega, você é grande, hein? É grande. A linha é tão leve para o anzal, que fica em cima da água, olha, olha, soltou? Olha, essa é grandona, olha, solta maninho, dá até dó, solta estranho aqui, nem vergonha. Olha, olha o tempo de cair também, olha, um vácuo da outra. Tem muita piaba. Tem muita piaba. Tem nem tamanho. Olha o tamaninho, Gustavo. Uma azóa maior que ela. Tem muita piaba. Tem muita piaba aqui? Tem muito. Aonde tem a virgem? Tinha? Tinha. Não será que eu perdi minha voz, né? Tá bom.